Corta. Peraí, de novo, como é que o neném nasce? O neném nasce na minha barriga, e aí sai o neném mimir, e aí eu ficava pequenininha, e aí eu fiz ficar neném, e aí o médico cortou a minha barriga pra sair o neném, e vestiu todinho pra ficar bonitinho, e aí o médico cortava. É, e depois ele costurou tudo? Costurou, costurou, muito, muito, muito. Muito, muito, muito? Aí ficou o que? Ficou limpinho, né? Limpinho. Aí o neném nasceu? Nasceu. Acabou a história? Já acabou. E quando nascem dois nenéns? BN e Mimí. São o que? Não são gêmeas. Vocês são gêmeas? E mais quem que são gêmeas aqui? Rebeca e Lilica. Quem são Rebeca e Lilica? Essa aqui. Rebeca e Lilica. Mãe, eu já beijou, mãe. A mãe, eu ainda não. Rebeca e Lilica.